Aplausos Aplausos Mano Os caras são profissionais e uma prime, senhoras e o jovem, a nossa imagem é outra esquema. A gente afronta uma análise da arbitragem, não pra vender, não pra... A imagem deles é outra. Ô, Tiagão, pô, já sabe, né? Daniel, vai você, Daniel! Vamos lá! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Boa noite. 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 Boa noite.